Vinde, fiéis, o anjo nos convida. Vinde a Belém, onde nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. No programa de hoje, o Frei Alessandro Conilho vai nos dizer quais são os outros livros da Bíblia que nos falam desta cidade. Diz o evangelista. Disseram-lhe, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és a última dentre as principais cidades de Judá. De ti sairá um chefe que será o pastor do meu povo, Israel. Esta profecia que o evangelista Mateus cita, refere-se a um dos profetas menores do Antigo Testamento, o profeta Miqueias. Este profeta, em seu capítulo quinto, traz essa profecia acerca desta cidade onde nos encontramos hoje. Disseram-lhe, em seu capítulo. Não podemos datar com precisão esta profecia, como muitas vezes acontece com diversos trechos do Antigo Testamento. Há quem pense que essa referência do profeta a Belém seja uma maneira de contornar a linguagem histórica do rei Davi. Talvez já estejamos em um outro momento. O tempo do exílio babilônico, ou o tempo após o retorno do exílio, onde em Jerusalém não há mais nenhum descendente de Davi como rei. Então, o profeta Miqueias, e veremos que com ele também outros profetas, parece remontar as origens da profecia messiânica que se refere ao rei Davi. Miqueias não espera, parece não esperar um descendente de Davi, um filho de Davi que rinará sobre o trono de Israel. Mas parece referir-se à cidade de Belém como um novo Davi, um novo começo. Na mesma linha, segue uma profecia do profeta Isaías, Isaías, naquele que é chamado o livro do Emmanuel, uma outra figura, uma expressão hebraica que significa Deus conosco, Emmanuel. O profeta Isaías se refere a essa figura misteriosa e no princípio do capítulo 11, ele diz que do tronco de Jessé surgirá um broto, não do tronco de Davi, não da raiz de Davi, mas da mesma raiz de Jessé, pai de Davi. Assim, parece que até mesmo o profeta Isaías aguarda um novo Davi, não simplesmente um de seus descendentes, não simplesmente um filho, algo do gênero, um Davi redivivo. Ele também parece ser esperado em outras profecias da época do exílio babilônico, como as profecias sobre o novo rei davídico, como o novo pastor que há de apacentar o seu povo, Israel, feitas pelo profeta Ezequiel. Para o antigo Israel, esta cidade deveria dar à luz aquele novo Davi, que traria a libertação definitiva a Israel, a libertação total, aquela redenção do povo que Israel esperava. Então, todas estas linhas proféticas do antigo testamento aqui em Belém, se cumpriram em uma noite de Natal, cerca de dois mil anos atrás, quando Maria vem para dar à luz aqui, o Filho de Deus, que foi concebido por obra do Espírito Santo. Também José, que era da casa e da família de Davi, da cidade de Nazaré e da Galiléia, subiu para a Judéia. A cidade de Davi, chamada Belém, para ser inscrito com Maria, sua esposa, que estava grávida. Agora, enquanto eles estavam ali, completaram-se os dias para o parto. Eis que o Filho de Deus, então, quando veio na carne, quando teve que nascer e se manifestar ao mundo, optou por vir aqui, para o cumprimento dessas profecias antigas que viam na cidade de Belém o local do nascimento do Messias. O Messias teria, então, sido um descendente de Davi, ou um novo Davi, que finalmente levaria a Israel aquela salvação esperada já há muito tempo. Jesus nasce em uma gruta em Belém, diz a Escritura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vejamos agora a Basílica, que foi construída como uma recordação do fato aqui ocorrido, e também a Gruta da Natividade, com os olhos daqueles que viveram em Belém ou a visitaram ao longo dos séculos. Cada escritor contribui com detalhes particulares para a descrição destes lugares santos, integrando a sua história. Graças a estas pinceladas, podemos reconstruir a sua aparência em diferentes épocas. Em seguida, acompanhados da arqueologia, encontraremos, sob as estruturas e ornamentos atuais, as obras antigas. O pátio pavimentado, em frente à Basílica, ocupa parte da colunata do átrio. Ainda se observam alguns vestígios das colunas na parede, à direita do Convento Armênio. A fachada reforçada várias vezes ao longo dos séculos, chegou a ter três portas de entrada. Atualmente, resta apenas uma, e esta foi diminuída sempre mais, ao ponto de ser reduzida a uma passagem estreita e baixa. Ao entrar na parede à esquerda, abre-se uma porta baixa que conduz ao claustro da Igreja Franciscana de Santa Catarina. A Basílica é dividida em cinco naves, por quatro fileiras de colunas monolíticas em pedra rosada. Sobre elas são ainda visíveis traços das antigas decorações pitóricas. Esta é a paróquia latina de Belém, a Igreja Franciscana de Santa Catarina, lugar de encontro e de oração para os cristãos locais. Aqui somos três freios responsáveis por esta paróquia. O trabalho mais importante que nós temos aqui, que começou no ano passado e ainda estamos continuando, é a visita às famílias. Para nós, como paróquos, é um trabalho muito importante, onde se entra nas casas e assim se começa um diálogo com eles. Através desse diálogo, se pode conhecer as famílias, como está vivendo a família, a escola, para as crianças, como estão de saúde, doenças, etc. A escola é para os bambinos, a saúde, a malatia, etc. Encontramos famílias que infelizmente são muito pobres e também famílias, digamos, que não são assim ricas. E com essa visita damos ao menos a coragem, especialmente às famílias pobres. A esperança para verem como podem continuar a viver e a seguir em frente. Eu vivi três anos em Jerusalém e estou aqui há um ano e meio em Belém. Dois lugares que são diferentes no modo de vida. Aqui a gente se encontra, talvez por razões políticas, por assim dizer, com o muro um pouco fechado. Uma comunidade que há ainda essa fé simples. Eles são bons. Se encontram, isso é, vivem também a tradição antiga. Realmente não é fácil estar aqui como pároco. Há muito a ser feito. Essa pobreza que eu encontro aqui não é como aquela que encontrei em Jerusalém. Em Jerusalém se pode ir a qualquer lugar, mas aqui os pobres têm apenas essa parte. Então aqui se vê e se sente que as pessoas realmente não têm nada para fazer. Eu procuro com fé e esperança suportar todos esses problemas, para viver com eles, fazer-os sentir que estamos com eles. Sejamos nós freios, sejam vocês. Nossa presença aqui é muito importante. Aqui no santuário nós somos cristãos. Damos um testemunho muito bom a todos os peregrinos que vêm aqui. Então, nós esperamos continuar a dar este testemunho pelo santuário e também pelas pessoas que vêm de fora, ao mundo. O santuário, da parte, nós como cristãos, damos uma testemunhança muito boa para todos os peregrinos que vêm aqui. Então, esperamos continuar a dar esta testemunhança para o santuário e para a gente que vêm de fora, ao mundo. A manifestação de Deus ao mundo na pessoa de Jesus Cristo é preservada no Templo e no Espaço de Belém, a Cidade Profética. Assista no próximo programa outras informações sobre este lugar. Até lá! Assista no próximo programa de Jesus Cristo é preservada no Templo e no Espaço de Belém, a Cidade de Belém, a Cidade de Belém. Assista no próximo programa de Jesus Cristo é preservada no Templo e no Espaço de Belém.